Na-하-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Bota, bota a mão na mesa Bota, bota a mão na mesa Empena essa bunda e mostra a tua beleza Bota, bota a mão na mesa, bota, bota a mão na mesa E pipi na sua bunda, mostra a tua beleza Rebolando, vem, rebolando Vem, vem dançando Vem, vem olhando Vem, vem, vem olhando pro DJ Desse jeito eu tô gostando Vai, rebolando Vem, vem olhando Vem olhando pro DJ Desse jeito eu tô gostando Vai, rebolando Vem, vem olhando Bota, bota a mão na mesa, bota, bota a mão na mesa E pipi nessa bunda e mostra a tua beleza Bota, bota a mão na mesa, bota, bota a mão na mesa E pipi na sua bunda Mostra a tua beleza Rebolando Vem, rebolando Vem, vem dançando Vem, vem olhando Vem, vem olhando O DJ Desse jeito eu tô gostando Vem, vem, vem olhando Vem, vem olhando O DJ Desse jeito eu tô gostando Vai, vem, vem olhando Vem, vem olhando Vem, vem olhando Legenda por Sônia Ruberti